MÚSICA Rapaz, com a mão na cabeça, volta atrás, sacode o povão, no pisciripo. Atenção, galera! Todo mundo aqui, vai! Vai, vai, quebradinha! Vai, quebradinha! Vai, quebradinha! Êêêêê! Hum! Só pra ter que ir aqui, quebrou! Rô, 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 rô! Joga o dedinho pra cima, todo mundo vai! Vai, vai! Vai! Aí, galerinha, é brome de rua, se ligue na ideia, faça uma procura. Eu e você, e o pisciripo é meu. Só eu e você, e o pisciripo é meu. Chega a mocinha, vem a rapaz, com a mão na cabeça, volta atrás, sacode o povão. Atenção, rô, cacho! Dá uma quebradinha, uma quebradinha A Negona tá negão, vai negão Todo mundo quebrou Esse dia dá uma quebradinha, uma quebradinha Olha o visione E aí